Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 48, quinta-feira, 25 de julho. Pedro se aproxima de Edson e pergunta por que o rapaz resolveu se entregar. Lara conta para Angélica sobre a filha que teve fora do casamento e pede ajuda para fazer Sofia desistir de procurá-la. Angélica procura Sofia e questiona sobre esse segredo. A milionária pede para a secretária provar sua lealdade. Edson diz que a pessoa que está o ajudando é a mesma que mandou a caixa com o retalho do veludo azul. André se aproxima e pergunta quem é o chefe dele. Angélica fica apavorada com o pedido de Sofia. Gabriela fica feliz ao saber que Sofia conseguiu convencer Lara a devolver sua bolsa de estudos. Edson tenta negociar com André. Sofia diz que pagará o almoço no trailer de Miguel para comemorar a bolsa de Gabriela. Edson diz que recebe a ordem de Taylor, mas avisa que o verdadeiro chefe é Sofia Alencar. Pedro fica aliviado. Edevaldo e Graça estranham. Edson diz que Taylor mora no mesmo hotel de Sofia. André ordena a prisão de Sofia. O delegado chama Pedro para prender Taylor. Gonçalo fala ao celular com seu chefe. Quando desliga, Dagoberto, Beatriz, Angélica, Canarinho e Vitor sorriem satisfeitos separadamente. Antônio comemora com Sofia e Gabriela. Madalena procura Beatriz e diz que precisa ajudá-la a fazer Rafael confessar o que fez com Jandira. Marinha disfarça mal diante da presença de Carlos. Bruno percebe. Beatriz defende Rafael e Madalena. Vai embora. A esposa de Paulo Roberto se mostra receosa em relação ao filho. André e Pedro chegam ao hotel. Pedro consegue despistar o delegado e manda uma mensagem para Taylor, que pega uma arma e foge. André o vê tentando fugir e aponta a arma para ele. Graça e Edevaldo surpreendem a todos na universidade e dão voz de prisão a Sofia. E aí E aí E aí